Estou feliz, é que você me vai o interior Feliz, porque como eu vai o meu amor Só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz, porque você me vai o interior Feliz, porque como eu vai o meu amor Só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos a sempre iremos viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos a sempre iremos viver Estou feliz, o trem que segue para o interior Feliz, porque como eu vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz, o trem que segue para o interior Feliz, porque como eu vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos a sempre iremos viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos a sempre iremos viver E juntos iremos viver Queira, volte logo, por favor Eu te levo de Vicente Com todas as mulheres No expresso do amor